Ana Cláudia é empregada doméstica e mesmo que não tenha um super salário, já entendeu a importância de poupar uma parte do que ganha. Ela vai usar um pouco do 13º salário para visitar a família no Maranhão, mas é só um pouquinho. Eu sempre economizo, eu gosto de guardar para ter uma reserva, ainda mais agora, nessa época de pandemia, tem que guardar um pouquinho. O ano de 2020 nos ensinou muito sobre a importância de ter um dinheiro reserva para situações de emergência, seja em caso de doença, de morte de um ente querido ou mesmo pela perda do emprego. O Brasil tem hoje mais de 13 milhões e meio de desempregados. Quem vai ter o privilégio de receber o 13º salário pode aproveitar o dinheiro extra para começar a poupar. Use o que for necessário para pagar dívidas e guarde o restante. É o conselho dos especialistas. Esse assessor de investimentos diz que o brasileiro precisa mudar essa mentalidade de que para guardar é preciso ter muito. Muita gente associa investimentos financeiros com altos valores, quando na verdade isso é mito. Você pode, a partir de qualquer valor, e aí eu falo, 30 reais, 50 reais, 100 reais, você já consegue ingressar no mercado financeiro, seja via seu banco, via os bancos digitais hoje que cresceram bastante, via corretoras de valores que hoje disponibilizam para o cidadão várias plataformas de investimento. Quanto vai investir? Por quanto tempo o dinheiro pode ficar lá? E qual o seu perfil de investidor, se mais conservador ou agressivo? São questões que precisam estar claras antes de começar. As modalidades de investimento são as mais variadas possíveis e a caderneta de poupança definitivamente já era. Os rendimentos não superam a inflação. Quem já guardou vários décimos terceiros salários garante que vale muito a pena pela tranquilidade. Poupar também dá muito prazer, até porque isso te dá tranquilidade, uma segurança financeira ao longo do tempo. E poupar nada mais é do que adiar um consumo. Eu vou deixar de consumir uma parte do que eu gostaria agora, poupar e consumir lá na frente.